Fala aí galera, beleza? Tamo junto aí, Adhemar Nobre com vocês, capítulo 21, guardião do irmão aí, um charter de 4, vamos lá então, localização dos tesouros, notas de diário, beleza? Tamo chegando ao fim do jogo aí, tamo já no capítulo 21, então, a partir daqui eu já vou agradecendo aí a vocês, tá? E, conclusão do jogo, beleza? Vamos pra lá. Tá aqui, logo após examinarmos aqui essas pegadas, a primeira vez, usaremos o gancho, só que em vermos de ir pro lado de lá, nós vamos voltar ali atrás, beleza? Que dá um impulso aí bem forte e... Tamo lá em cima. E tá aí o tesouro. Primeiro tesouro do capítulo aí, beleza? Vamos em direção a montanha sinistra, salvar o Sam e dar o fora daqui. Eu vou tá dando aí umas cortadinhas, mas normal, tá? Só pra não perdermos muito tempo. Vamos, Nate. Consegui subir aqui. Vamos usar o gancho novamente. Dá uma balançada aí. Tamo lá em cima. Aqui podemos pular de primeira. Eu não tô examinando aí as pegadas, porque... Pra dar uma adiantada, né? E chegarmos logo lá no tesouro, que é o objetivo do vídeo, tá? Aqui. Aqui. Encontraremos a outra nota aqui. Na bolsa desse indivíduo. Ok. Tá aí a outra nota. Se ele morreu na praia cara. Quase na linha de chegada. Quase hein. Depois de tá tão perto... O cara morreu aí. Mas é isso aí. Bem, vamos lá! Ei Sam! Ok, quando foi a última hora? Vamos! Stop! I'm sorry! Wow! Ok... Após caímos aqui, nessa área, o tesouro fica aqui dentro desse caixote aí, beleza? Ok galera, nessa parte, após nos pendurarmos aí com o gancho e avistarmos o navio do Avid, que Nate vai falar aí... Meu Deus, o navio do Avid! Vamos nos balançar e ali ó, no lado direito, naquela parte aqui em cima... Vamos nos segurar aqui nessa bordinha e tá aí aqui nessa caverna o tesouro, ok? Opa... Quase... Então, vamos lá... Vamos lá, que o outro tesouro vai tá logo após caímos na água aí, ao invés de darmos continuidade... Na missão... Difícil no jogo é essa escorregada... Não... e aqui beleza pessoal pois cairmos na água aí devemos entrarmos lá a nossa passagem zinha e para dar continuidade a fase temos que vir aqui atrás e pegar o último tesouro deste capítulo ok então agora só vai ficar faltando mais um tesouro para concluirmos aí todos os tesouros valeu aí um abraço e até o capítulo 22 com o último tesouro do jogo ok e aí